Integração, adaptação, igualdade e convivência. Essas são as quatro pedras preciosas para o seu planejamento do próximo ano, utilizando as brincadeiras da tradição popular para facilitar o aprendizado das suas crianças. Mas qual é o sentido das pedras preciosas? Eu adoro, parece meio esotérico, mas tem uma metáfora muito bonita nessas pedras preciosas e eu vou contar para você agora. Então, uma pedra preciosa, ela foi lapidada, olha só que bonita, ela foi lapidada durante muitos anos e a tradição popular, a mesma coisa, é uma pedra preciosa que ela foi lapidada durante muitos anos pelo encontro de muitas culturas e é fruto de muitas relações, as cantigas que a sua avó cantava para sua mãe e a sua mãe depois cantou para você e agora você está cantando para os seus filhos e provavelmente os seus filhos vão cantar para os seus netos, olha só que bonito como vai passando de geração em geração essa pedra preciosa, canções, histórias, brincadeiras de movimento, tudo isso são as nossas pedras preciosas que fazem parte da nossa cultura e que é fruto de muitas relações, teve que ser aceito por muita gente para continuar vivo até hoje e essas pedras preciosas da nossa tradição popular, ela sofreu pequenas adaptações em cada região para ganhar um sentido maior, para continuar vivo, para responder perguntas como da onde eu venho, quais são as minhas raízes, como é que eu entendo mais a nossa linguagem a partir da dança tradicional, como é que eu entendo mais o meu corpo através de foguedos tradicionais como festa junina, muitos foguedos de carnaval, reizado e cultura popular que entrelaçam culturas de todo mundo, culturas de países da África, países europeias e também as nossas origens indígenas, está tudo misturado nessa pedra preciosa que é a nossa tradição popular.